A paz só começou Porque o filho não negou a si mesmo A vida então voltou E o céu nos entregou os seus termos O livro descreveu os dias que ainda nem vividos E a história se encolheu Nos vimos no eterno escondidos O amor é a razão e tudo que ele gera Viver é a missão em torno dessa esfera Viver é a missão em torno dessa esfera A glória se estendeu E o Pai mostrou ao mundo o seu brilho Que veio e voltou E nunca nos deixou confundidos O sol escureceu E a terra devolveu os seus filhos E o fim se revelou Quando o verbo conjugou o princípio O amor é a razão e tudo que ele gera Viver é a missão em torno dessa esfera Até que chegue o dia a gente prolifera Morrer então é um lucro que encurta a espera E a terra devolveu os seus filhos E a terra devolveu os seus filhos E a terra devolveu os seus filhos Cuidados dos seus filhos E a terra devolveu os seus filhos Tr Silver,itte, Juntos A CIDADE NO BRASIL